Bolo molhadinho de chocolate, 2 colheres, sopó de manteiga sem sal derretida, 30 gramas, 2 ovos, 100 gramas de creme de leite de caixinha, 1 meio xícara de chá, 1 meio xícara, chá, de chocolate em pó peneirado, 50 gramas, 6 colheres, sopó de açúcar. 100 gramas, 50 gramas de farinha de amêndoas, 1 meio xícara de chá, 1 meio colher, sopó de fermento em pó num refratário quadrado, 18 centímetros por 7 centímetros de altura, coloque 2 colheres, sopó de manteiga sem derretida, 2 ovos e bata bem. Adicione 100 gramas de creme de leite de caixinha, 1 meio xícara, chá, de chocolate em pó, 6 colheres, sopó de açúcar, 50 gramas de farinha de amêndoas, 1 meio colher, sopó de fermento em pó e misture bem até ficar homogênea. Leve ao forno micro-ondas, em potência alta por 3 minutos e verifique se o bolo já está totalmente cozido. Caso contrário coloque mais 1 minuto e verifique novamente, OBS, deixe no máximo 5 minutos no toal. Retire do micro-ondas e reserve. 100 gramas de creme de leite de caixinha, 1 meio xícara de chá, 1 colher, sopó de açúcar, 50 gramas de chocolate, meio amargo picado, 1 terço xícara de chá, confeito de chocolate para decorar. Modo de preparo, cobertura numa tigela, coloque 100 gramas de creme de leite de caixinha, 1 colher, sopó de açúcar, 50 gramas de chocolate, meio amargo picado. Leve ao micro-ondas, em potência alta por 1 minuto ou até derreter o chocolate. Despeje a cobertura sobre o bolo quente e decore com confeito de chocolate. Sirve em seguida com sorvete de creme. Dica! Este bolo pode ser feito no forno convencional. Asse em forno pré-aquecido a 0,1c por 25 minutos.